Olá pessoal, hoje a nossa janta vai ser o cheese bacon, daí eu vou fazer o cheese bacon na panela, porque toda hora falar na panela, porque na casa a gente não tem chapa mesmo, e chapa é coisa para profissional, para quem ganha a vida fazendo lanche, e o nosso é só para comer na casa mesmo, então vamos fazer na panela, nos ingredientes eu vou usar o bacon, o hambúrguer, tomate, tomate tem que ser fatiado o mais fino possível, e o alface, depois por último a mozzarela, então primeiramente vamos fritar o bacon. Bom, o bacon ficou, já fritamos, olha como ele ficou bem fritinho, não pode deixar ele meio cru, porque é bom fritar bem fritinho assim, ficou bem bonito, agora nós vamos fritar o hambúrguer, vamos ver quanto vai caber nessa panela aqui, vamos fritar três, depois nós o hambúrguer fica mais frito, e o hambúrguer, o bom do hambúrguer é fritar ele, na hora e já comer quentinho, porque o hambúrguer industrializado, se ele esfriar ele fica rijo, seco, então o bom é acabar de fritar, e já comer, para não ficar seco demais, vou fritar um pouco por e já comer antes, dou League大 então o bom é o bom é Vamos lá. 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 Ficou? Muito, pelo jeito, muito gostoso. E uma dica. Pode ver que eu troquei de panela. Que ao você fritar o hambúrguer, o hambúrguer, sortam as sujeirinhas aqui. Se você jogar a mussarela em cima, vai te pretear toda a mussarela. Então, eu troquei de panela daí, então. Então, pessoal, por hoje é só. E até o próximo lanche por fazer na panela. Obrigado.